A CIDADE NO BRASIL 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 Por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar O que é isso que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar O que é isso que ela me fez Eu vivia sofrer Descobre dancida Só vem já chorar Ela me apareceu E apenas o nó E a sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Feiticeira 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 E por ela caminhar Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar Eu não posso negar O que é isso que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Eu vivia sofrendo, deixei na vida, somente a chorar Ela me apareceu, apenas o nome de sua magia Acabou a tristeza, acabou a tristeza Trazendo alegria Sempre será, sempre será Fente será, é essa mulher que por ela caminou Fente será, fente será Eu não posso negar o fim disso que ela me fez Eu não posso negar o fim disso que ela me fez Eu não posso negar o fim disso que ela me fez Você é a ciganinha, fora do meu coração Você é a ciganinha, fora do meu coração Não tenho santo de ser a luz Mas vou mentir a sua mão Não tenho santo de ser a luz Mas vou mentir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com o seu caro E quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Ele não vai aceitar nosso estado Só porque eu não tenho santo de ser a luz Só porque eu não tenho santo de ser a luz Só porque eu não tenho santo de ser a luz Só porque eu não tenho santo de ser a luz Você é a ciganinha, fora do meu coração Você é a ciganinha, fora do meu coração Não tenho santo de ser a luz Mas vou mentir a sua mão Não tenho santo de ser a luz Mas vou mentir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com o seu caro E quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Se ele não vai aceitar nosso estado E só porque eu não tenho santo de ser a luz E só porque eu não tenho santo de ser a luz E só porque eu não tenho santo de ser a luz E só porque eu não tenho santo de ser a luz E só porque eu não tenho santo de ser a luz E só porque eu não tenho santo de ser a luz